Opa! Oi Devoto! Que bacana, nós estamos aqui em Aparecida do Norte, aqui por fora, né? Dentro da cidade de Aparecida, mostrando pra vocês o movimento. Ah! Vocês aí que não é inscrito, que tá achando vídeo por acaso, ajuda a gente aí com sua inscrição, seja generoso, inscreva-se no canal, troca o sininho e dá aquele like. Lá no fundo tá aqui essa maravilha, a casa da mãe Aparecida. Daqui de fora, a gente fica namorando a casa da mãe. A gente fica, se sente muito bem, feliz de estar sempre mostrando a casa da mãe Aparecida pra quem não conhece. Então, pra quem se conhece, que conhece aqui a cidade Aparecida, que é essa casa da mãe, mata a saudade. Beleza? Isto é gostoso demais, a gente poder levar as imagens de Aparecida do Norte até você, aí, onde você está. Faça seu comentário aí, se puder, nos ajude com a sua inscrição. Isto é bom demais, dá conta. A gente também tá sempre aqui falando de Aparecida. Tem muito local aqui pra vocês que não conhecem Aparecida pra ser visitado. Um dia só é pouco. Venha sossegado pra você conhecer todos os pontos turísticos. Ó, o principal de todos, a gente vai lá no local aonde encontraram a Santinda. Ela foi pescada, onde três pescadores encontrou o nosso Santinho. É Felipe Pedroso, João Alves e Domingo Garcia. Então, gente, a gente tem bastante coisa pra dizer pra vocês. É pouco tempo, é pouco. O tempo é pouco. Mas a gente tá aqui sempre mandando vídeo. Você vai assistindo aí. E inscrevendo no canal, tocando o sininho da Akelec. E até o próximo vídeo. A gente tá mandando vídeo pra vocês, beleza? Então, com a benção da mãe Aparecida. Que abençoei todos vocês aí. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fique com Deus.